O presidente do Ciaxa, o sindicato que representa os bombeiros municipais de Santa Catarina de Santiago, nega as declarações do vereador do ambiente e saneamento que tutela a proteção civil naquele município e afirma que os efetivos não vão trabalhar enquanto as condições não estiverem reunidas. Em declarações à imprensa, Gilberto Lima afirma que a idilidade recebeu verba para regularizar a situação do corpo de bombeiros e pede esclarecimentos à equipe de Jacira Monteiro. Em reação às declarações do vereador do ambiente e saneamento da Câmara Municipal de Santa Catarina, Vladimir Brito, que defendeu que a idilidade tem feito investimentos no corpo de bombeiros, o presidente do Sindicato da Indústria Geral de Alimentação, Construção Civil e Serviços, Gilberto Lima, contestou as afirmações apontando para um conjunto de atuais irregularidades. Que lhes desculpem, mas estão a proceder muito mal, porque a Câmara tem estado a receber um fundo municipal para o efeito para esses bombeiros, nomeadamente a questão do aumento de salários. O sindicalista assegurou ainda que a greve é legítima e que os bombeiros necessitam urgentemente de melhores condições de trabalho para poderem garantir proteção e segurança à própria população. Durante esse período da suspensão, os trabalhadores não vão trabalhar, enquanto não obtiveram as botas para poderem socorrer as pessoas. Está, portanto, na lei que as entidades de empregadores devem fornecer materiais apropriados para desempenhar as suas funções. Gilberto Lima afiançou ainda que a greve vai ser suspensa, mas diz que não vão baixar a guarda. Durante a greve, os bombeiros não recebem. E para não sufocar os bolsos dos trabalhadores desses bombeiros, nós decidimos suspender a greve hoje, temporariamente. Então, suspender a greve temporariamente até a próxima semana. Vamos retomá-la, portanto, na próxima semana. O presidente ainda fez saber que o Sindicato dos Bombeiros vai avançar com uma ação judicial contra a Câmara Municipal de Santa Catarina, visto que as tentativas de negociação não têm sortido efeito.